Fala galera, sejam bem-vindos. Eu sou o Ramalho, essa aqui é a Patrícia Serra, empresária, esteticista, proprietária do Estúdio Tícia Serra. Fala o Instagram do estúdio aí, por favor, Patrícia. O Instagram é Estúdio Tícia Serra. Show de bola. Quero solicitar a vocês para se inscrever no canal, para curtir os vídeos, para comentar, é importante para a gente. Quero lembrar vocês do nosso programa de patrocínio. Quem tiver interesse em divulgar a sua marca, o seu produto ou o seu trampo aqui, é só entrar em contato com a gente através do telefone 975-460436. E também quem tiver interesse em participar como entrevistado ou como convidado acompanhando a entrevista, é só entrar em contato também através do telefone 975-460436. Quero agradecer aos nossos parceiros que ajudam muito, que é a Japa ao Vivo, que trabalha com comida oriental, a RD Champions, ao Centro de Treinamento, a 22 Suplementos, ao Centro de Treinamento Tim Guerreiro, a Ramalho Refrigeração, a Trust Roupa de Treino e ao Estúdio Tícia Serra, que ajuda a gente aqui pra caramba. E vamos falar um pouquinho sobre essa mulher trabalhadora, lutadora, guerreira, que vai contar um pouquinho sobre a vida dela e como as coisas têm mudado aí em relação a novos procedimentos estéticos. Eu já vou perguntar para ela de cara aqui, que eu sou um bizonho, eu não sei nada dessas paradas. O que que é esteticista? O que que a esteticista faz? Conta pra gente aí. Boa noite. A esteticista, ela é profissional da área da beleza, mas também que trabalha com saúde, né? As pessoas estão acostumadas a ouvir a esteticista somente como limpeza de pele, massagem, modeladora, mas hoje a área da estética, ela abrange muito mais, também incluindo a saúde. Então, nós também somos da área da saúde, além da área da beleza. É a junção das duas. Ah, entendi. Mas, assim, isso aí é um conceito, né? É a parte do conceito. Mas eu digo assim, na prática, qual é, porque eu não entendo, eu sou burrão e tudo, como é que, qual a diferença de você ir no salão e de você ir com uma esteticista? O que que cada uma trabalha na prática? Sim, a área da estética, ela atua mais com a parte corporal, né? Redução de medidas, emagrecimento, limpeza de pele, rejuvenescimento, área de micropigmentação também, área de micropigmentação paramédica, que ela atua na restauração de mama. Então, a área da estética hoje, ela tá bem ampla, né? Tanto que hoje, uma das especiais, hoje existem várias áreas que estão migrando para a estética. Ah, entendi. Tipo, odontologia, trabalhando com a hormonização facial. A hormonização facial não deixa de ser um tratamento estético, um procedimento estético, embora que a esteticista, ela não possa atuar, né? Mas o biomédico pode, o dermatologista pode, o dentista pode, tudo são áreas que estão entrando, estão migrando para a estética. Cada um na sua especificação lá, mas tudo trabalhando nessa parte de... Sim. A estética, ela é uma área que tá regulamentada, foi em 2018, até então, ela não era uma profissão ainda regulamentada. É bem recente, né? É bem recente. Por mais que... Em 2018, ela é uma criança ainda, né? Isso aí. Tem muito para desenvolver, né? Isso. Então, existia... Hoje, ainda não temos um conselho que nos defenda. O conselho mais próximo que nos ajuda na defesa é a de biomedicina, né? Que também pegou, abraçou a estética. Hoje, eu tô no segundo período da biomedicina, justamente porque eu quero pegar um campo maior, além do que eu pego hoje. Isso aí. Entendi. Eu quero também especializar com a harmonização corporal e facial, com procedimentos mais invasivos. Aí, você vai precisar de estar estudando e... E como é que é o tempo de faculdade? É cinco anos, quatro anos? A da biomedicina são quatro anos, mas a especialização, né? A especialização aí... É o pós em esteta, biomédica esteta. Ah, entendi. Pô, é mó tempão, né? É. Pra mim, que não conhecia, nem sabia que existia isso, pô, é mó... Sim. Hoje, eu trabalho com alguns tratamentos que eles são invasivos em termos... Que não usam agulha, mas eu tenho autorização. Eu posso atuar. É como a intradermoterapia, como a lipoenzimática, todos os procedimentos que se podem dizer invasivos, Eu trabalho, mas sem o uso da agulha. E sim com a caneta pressurizada. Que é uma técnica nova. Ah, é? E como é que é isso? Ah, há anos atrás foi desenvolvido uma pistola que antigamente a injeção era através de uma pressão. Ah, você tá falando da pistola, eu tô lembrando daquelas pistolas, né? Que a gente toma... É, justamente o mecanismo é o mesmo. Ah, é? É, aí eu posso aplicar botox, ácido hialurônico, lipoenzimática, fazer aplicação de BCAA. Tudo isso são tratamentos... Todos os tratamentos que eles já são, podemos dizer invasivos, mas não são invasivos, né? Que eles são localizados somente na derme. O máximo que ele vai é pra hipoderme. A epiderme, que é a camada de gordura, isso. Então, ele não vai além disso. Não tem como ir além disso. Então, tecnicamente, não são procedimentos invasivos, mas são dados como procedimentos invasivos. Então, hoje, eu como estudexista, eu não tenho autorização a trabalhar com agulha. Embora que existe carboxoterapia, que temos autorizações, autorização e permissão de trabalhar com agulha, que ela atinge somente a derme. Mas já é um outro tratamento, né? Isso, a partir de... Como é que eu vou te explicar? Ultrapassou a derme, já é dado como invasivo. Mas, de fato, não é invasivo, né? O que se é considerado invasivo é aquilo que leva a corte, precisa fazer uma sutura. Seria, na verdade, mais uma cirurgia. Isso, sim, a gente pode considerar mais como um procedimento invasivo. Entendi. E, por exemplo, eu cheguei lá. Cheguei lá no teu estúdio. Como que funciona pra pessoa saber qual é o tratamento adequado pro que ela quer? É você que orienta, é ele que... A pessoa que escolhe, como é que é? Então, isso daí vai depender muito da avaliação. Ah, tem uma avaliação? Tem, uma avaliação, uma anamnese. Você vai chegar e você vai me apresentar o que você quer. O meu objetivo, né? O teu objetivo. E eu vou ver o que você precisa. E o que vai ser, de fato, necessário. Entendi. Porque, às vezes, a pessoa chega lá e fala, ah, eu quero tratar um... Vamos por um exemplo. Nem toda característica de celulite é uma celulite. Às vezes, é uma flacidez que ela acaba ficando... Tessidual que ela acaba tendo uma característica de celulite. Então, nessa avaliação que eu vou ver. Peraí, isso daqui não é celulite. Isso daqui é uma flacidez. Então, por isso que é necessário a avaliação. Aí eu cheguei lá no teu estúdio, me apresentei, pô, eu sou o Ramalho e tudo. Vou, aí marco uma data e aí vai fazer essa avaliação. Aí depois dessa avaliação feita, o que você vai apresentar lá? Isso aqui serve pra isso? Isso aí. Ah, entendi. Pô, maneiro. Não é só você chegar lá, achando que sabe tudo e escolher lá. Porque a pessoa acaba escolhendo também pelo preço, não tem a ver isso aí? Tem, mas também muito pela necessidade, né? Hoje nós temos serviços na área da estética, que é a estética avançada, que ele traz um resultado imediato. Nós temos tratamentos que lhe dão um resultado imediato, como tratamentos que lhe são com o tempo, né? O tempo prolongado. Um exemplo, o lipolaser. A técnica que eu trabalho. Tanto a lipolaser quanto a Ibrus, são tratamentos, são equipamentos de estética avançada e tratamentos que você tem o resultado na mesma hora. Caramba, na mesma hora? Na mesma hora. Tanto como redução de medidas, como flacidez, como lipopapada. O cara entra um e sai um. Cara, assim, a pessoa, né? Reduz, reduz, reduz. Eu tenho clientes que já reduziu 15 centímetros em uma só sessão. Caramba. Na primeira sessão. E não é efeito cinderela. O que é isso, efeito cinderela? Aquele efeito que você vai sair, sai com o corpo contornado e no dia seguinte você não está mais com aquele mesmo efeito. Então, a gente chama de efeito cinderela, né? Eu vou perder o meia-noite, né? Isso aí. Existem tratamentos que me dão efeito cinderela. Você vai chegar, ó, você vai fazer o procedimento, vai ficar, ó, opa. E no dia seguinte não vai ter continuidade desse... Não vai estar com o mesmo aspecto, né? Por exemplo, semana passada, eu fiz um protocolo que toda quinta-feira agora a gente tem, eu tenho no estúdio Lipo Day. O Lipo Day é toda quinta-feira. É um dia destinado só para perda de gordura localizada. Deve bombar, né? Bomba. Todo mundo quer ver. Por isso que agora tem toda quinta-feira. Era uma vez por mês, agora toda quinta-feira. Eu acredito que em breve você vai ter que montar um estúdio só para isso aí. Amém. O intuito é esse, né? O intuito é esse justamente por eu também acabar me... Eu acabo me identificando demais com meus clientes. Na busca do corpo perfeito. Embora que eu ainda não esteja com o meu corpo perfeito. Mas eu acabo me identificando bastante pela necessidade. Então eu me sinto mais ainda obrigada a dar resultado, sabe? Entendi. Porque infelizmente ainda existe muito preconceito nessa área. Pelo fato de eu ser uma pessoa... Eu ser obesa e trabalhar com tratamento, combate com gordura localizada. Então, opa, peraí. Se o tratamento dela dá resultado, por que ela é gordinha. Então hoje, para mim, é... Eu também estou vencendo esse tabu nessa área, né? Porque eu sou formada em estética há 18 anos. E eu abandonei a estética justamente por esse preconceito. Isso é uma idiotice, né? Porque não faz nenhum sentido isso. Porque você vê o... Se não, todo jogador de futebol, todo craque de futebol ia ser um bom técnico. E não é. Sim. Às vezes o cara não foi tão bom jogando bola, mas é um excelente técnico. E às vezes o cara... Não faz nenhum sentido isso. Mas quando se trata da parte estética, conta muito. Bom, acredito. É que nem quando você vai num dentista. Você vai num dentista com os dentes todos tortos. Ah, é verdade. Você vai num nutricionista. Um nutricionista gordinho. Ou com um copo de refrigerante na mesa. É verdade. Vai numa academia. Você que é da área. Parece que... As pessoas têm, não adianta, têm preconceito. Eu tenho comigo. Entendi. E é um tabu qual eu estou vencendo comigo mesma. Tu se cobra, né? Eu me cobro. E eu estava muito maiorzinha do que eu estou agora, né? Mas o meu também entra vários... Opa. Vários fatores, né? Não só a questão de uma má alimentação, mas também a questão hormonal. É, isso aí já é um outro profissional, né? Isso. Aí já não é comigo. Aí já não dá pra eu mesma me tratar. Entendi. Né? E é aquele ditado, né? Casa de Ferreira Espírito de Paulo. É, porque... Porque não sobra tempo. Às vezes você... Pô, você está trabalhando pra caramba. Como é que você vai ter tempo de se cuidar? Vou dar um exemplo. E graças a Deus está trabalhando, né? Porque... Sim, sim, sim. Vou dar um exemplo. Essas máquinas que... A gente vai até falar sobre elas. Né? Da Lipo-ODI. Ah, pode ser. São máquinas... Conta aí. São máquinas que eu... No momento eu alugo, né? No momento existe... Existem empresas que fazem alocação. Então... Por exemplo, a máquina de criolipólise, lipo-laser, híbridos, criofrequência, né? O Lira, que é pra fotodepilação, além da despigmentação a laser. Então, são todos esses tratamentos que eu trabalho e eu alugo a máquina. Então, por exemplo, quinta-feira passada eu comecei oito horas da manhã e acabei meia-noite. Entendi. O rapaz lá esperando a máquina. Entendi. Teve tempo pra eu fazer em mim, não? Não, claro que não, né? Não tive. Estou trabalhando. Então, entendeu? Mas todos os tratamentos que hoje eu tenho, é o primeiro teste em mim. Sim. Entendi. Mas a continuidade, às vezes, não dá. Eu... Então, assim... Nós vivemos num país o qual as pessoas se preocupam muito com a aparência. Sim. Muito com a estética. Né? Muito mais do que outras coisas. Tanto que somos um dos países em primeiro lugar em cirurgia... Plástica, né? Plástica. É... E eu acho bom isso, sabia? Não acho ruim, não. Achou ruim quando passa do limite. Mas eu acho bom porque a pessoa se valoriza, né? Se cuida. Se levar isso aí pro lado da saúde. Pô, é um troço legal, né? É... Dosar, né? Saber dosar, né? Isso. Não acho ruim, não. O pessoal, às vezes, fala isso de uma forma pejorativa, mas eu não concordo muito, não. Acho que é legal a pessoa ter um certo grau de... De vaidade mesmo. Um pouco de se cuidar, de correr atrás, de tentar ser melhor. Sim, sim. É... Conta um pouquinho desse prêmio aí que você ganhou. Ah, esse prêmio foi o Top of Mind Quality Brasil. Né? Esse prêmio é um prêmio de empresa certificada de qualidade nacional na área. Pô, que legal. E... É... E esse prêmio eu ganhei referente à micropigmentação paramédica. O que é o que é? A micropigmentação paramédica é uma técnica de micropigmentação pra restauração de mama. Ah, pra quem fez cirurgia? Isso. Ah, entendi. Hoje eu tenho um projeto. Esse projeto, ele é de micropigmentação paramédica, pra mulheres que tiveram câncer de mama. A maioria das mulheres que tiveram câncer de mama, elas tiveram a retirada da mama, né? A mastectomia. E muitas ou fizeram a restauração do mamilo ou não tiveram o mamilo. Não fizeram a restauração. E ali entra o meu trabalho. Que devolve essa autoestima pra mulher que ela... Ela se sente... Não é que se sente, né? Devido ao câncer, ela acaba... A gente pode se considerar... Se considerar mutilada, né? Sim. Então... A micropigmentação paramédica, ela entra justamente pra recuperar essa autoestima. Entendi. Dessa mulher que devido ao câncer, né? Uma doença muito... Que ainda existe um... Tem pessoas que ainda tem medo até de falar o nome da doença. É. É uma doença muito traumática, né? Isso. E agora imagina pra uma mulher, né? Que perde a mama. A mama que é o símbolo da feminilidade de uma mulher, né? É verdade. E ela perder a mama ou ela ficar com uma deformidade. Uma delas é o mamilo. É a cor do mamilo. Muitas botam silicone, mas não tem o mamilo. E aquilo traz um certo desconforto. Eu já atendi menina de 17 anos. Caramba! Novinha! E não fez retirada de mama devido o câncer. Mas fez uma... Fez a cirurgia pra diminuir a mama. Ah, sim. E o médico, na hora de fazer a retirada, na hora de reconstruir a mama dela, né? Que faz o corte tipo anzol. Ele danificou a mama dela. Aí eu tive que reconstruir. Uma menina de 17 anos. Como já teve caso da cliente, da cliente paciente, chegar com a mama completamente destruída. E eu ter que criar uma nova mama. Ah, sim. Pô, que trabalho fantástico, né? Que você faz, né? É, isso posso... Eu trabalho tanto com mulheres dessa forma, né? Que tiveram câncer, como outras por estética. Mesmo com uma colocação de silicone. E na cicatriz do silicone ficou apagada a cor do mamilo. Ficou uma cicatriz. Perdeu a tonalidade, né? Eu venho com a reconstrução. Aí você faz como? Você pega uma foto? Você vai pelo que ela tá falando? Ou você adapta um melhor? Isso daí depende muito. Depende muito. Tá falando em relação a quê? A tonalidade? Ah! A tonalidade, a micropigmentação, nós trabalhamos com a colorimetria, né? Então, vamos supor, pra uma mulher que não tem mama. Zero mama. Eu vou me basear ao tom da pele dela. Ah, sim. Pode ser pela cor dos lábios. Pode ser pelo que ela ainda tem de mamilo. Entendi. Aí tu busca ali o que mais se aproxima, né? Isso daí. Entendi. Agora eu também já tive cliente que quis uma milo rosinha. Ah, eu também. Eu tive que fazer uma milo rosa. Mas por estética. Sim. É que também é legal. Você é o que a pessoa quer? Eu quero rosa. É. Aquele um... Tipo a cerveja, o tom de marrom, mas puxado pro rosado. Porque ela precisava tirar foto, bater umas fotos. Então, ela queria mudar o tom, né? Então, isso daí depende muito do que a cliente busca. Ou da necessidade, né? Naquele momento. Interessante. E esse... Qual o teu público? Homem, mulher... Eu trabalho com todos os públicos. É? Todo o público. Eu não tenho essa de... Masculino, feminino. Eu tenho clientes que... Masculino que trabalham com a... Que eu trato deles com a parte de ganho muscular. Ah, também faz esse trabalho? Faço com a corrente russa. Interessante. A corrente russa, ela é um aparelho qual... Vou dar um exemplo. 20 minutos de corrente russa é como se fosse... 800 abdominais. Caramba! Nossa Senhora. Né? É muita coisa, né? Porque trabalha aquele músculo isolado. Diferente da musculação. Sim, sim. Quando você trabalha com a musculação, vamos supor... Você vai trabalhar o seu reto abdominal. Cada movimento você tá trabalhando tanto o músculo agonista quanto o antagonista. Não é isso? Sim, sim. Só que... Então você não tá isolando. Você tá trabalhando dois tipos de músculo. Na verdade, os dois músculos estão trabalhando. Agora, quando é com a corrente russa, a gente consegue isolar. Vai só no específico, né? Só no específico. O que você quer mesmo, né? Entendeu? Ah, eu quero ganhar um bumbum. Corrente russa com outros tratamentos juntos. A gente pode fazer um ganho. Fazer um ganho muscular. Eu não sabia. Não fazia ideia que tinha tratamento assim. Tem. Isso aí ajuda pra canal, manhã. Sim, e esse tratamento junto com uma dieta e o acompanhamento com um profissional de educação física, né? Um personal. Vamos supor, trabalhando juntos, nosso resultado, ele é maravilhoso. Tu diz assim, parceria mesmo? Vou dar um exemplo. Quem for professor de educação física aí, que quiser entrar em contato contigo, né? Pra fazer uma parceria, pra levar os alunos lá, seria uma boa, né? Sim, sim, sim. Tanto pra ele, quanto pra você, assim. E pro aluno, principalmente, né? Isso, por exemplo, alunos que estão, prestam campeonato de fisiculturismo. Ah, é verdade. Também trabalha. Porque tem gorduras que você pode malhar o que for. Que não adianta, né? Que não sai. Aí, nesse tipo de tratamento, você consegue diminuir? Nesse tipo de tratamento, a gente pode fazer a retirada dessa gordura. Retirada não, né? A eliminação dessa gordura. Interessante. E isso acontece muito. Pessoal, às vezes, faz atividade física e se mata e se dedica e faz a alimentação certinha. Mas chega um determinado momento que eu acho que dali pra frente não vai, né? Não. Aí, a hora que você vai chegar e vai, ó, tá aqui, ó. Cheguei. Cheguei pra resolver todos os seus problemas, né? Pois é. Pô, que legal. Por exemplo, uma gordura muito difícil de se perder. Gordura do flancos. Ah, sim. É aqui atrás. Uma gordura muito difícil de se tirar. E é um troço que pra quem compete, né? Pra quem... E até por estética. Por estética. Muitas mulheres me procuram muito. Mulheres, vamos supor, falsas magras. Mas devido o flancos. Sim. Que é uma camada de gordura mais complicada de se tirar. Aí, nesse teu trabalho, você consegue... Então. Aí, a pessoa vai chegar lá, vai fazer a anamnese, né? Isso. E aí, você vai identificar, ó, isso aqui dá pra gente trabalhar, vamos trabalhar dessa forma. Isso aqui é melhor de outra forma. E aí, vai até conseguir chegar no possível, né? No melhor possível pra ela, né? Isso. Isso na parte corporal, né? Vamos supor, a procura maior é referente à redução de medidas, né? E os tratamentos lá que eu trabalho é com crulipólise. A crulipólise, ela faz um congelamento da gordura. A minha crulipólise, ela não é de sucção. Então, ela não causa dor. A crulipólise, ela faz um congelamento na camada de gordura. Naquela camada de gordura, ela causa uma cristalização da gordura. Isso é bom? Sim. Na cristalização, ela provoca apoptose, que é uma morte programada. Então, o resultado de uma crulipólise, ela dura até 60 dias. A de placas, a de sucção 90. Ah, não entendi. Aí, você faz tratamento e aí... São placas que eu coloco, aonde você deseja reduzir a medida. Sim. Ali, eu vou provocar um congelamento. Sim. Vai ser congelado. Menos 5, menos 11 graus. A máquina vai chegar a essa temperatura. Aí, eu vou colocar uma manta de proteção, para não queimar a sua pele. É porque é muito frio, né? Isso aí. Porque o frio também queima. Também queima, né? E ali, eu vou provocar o congelamento daquela gordura. Aquela gordura que ela foi congelada, ela vai ser eliminada de 40, 50%. É bastante coisa, né? Então, ela durante 60 dias, ela leva esse trajeto, né? Essa apoptose. E aí, depois ela volta? Depois ela volta. Ah, sim. Porque normalmente eu entro com outros tratamentos auxiliares. Entendi. Para não causar o efeito rebote. Entendi. Por isso que você tem muitas pessoas que fazem o procedimento de criolipólise e não vê resultado. Por quê? Ela congela gordura só. E ela não volta, não tem o retorno daquele cliente. Não tem o acompanhamento. Então, aquela gordura que ela foi cristalizada, ela foi inflamada, se não houver o rompimento daquela gordura, que seria uma bioestimulação e a eliminação dos graxos, que seriam a oxidação dos lipídios, pode ter um efeito rebote. Entendi. E se ninguém explicar isso para o cliente, ele vai achar que tu é uma profissional. Isso aí, porque as pessoas estão acostumadas, só vou congelar, pronto, acabou. Mas existem outros, outras coisas que, outros tratamentos que podem casar com o tratamento da criolipólise. Então, quer dizer que isso aí é uma parte do tratamento, né? Isso, isso. Entendi. Isso. A lipolase, ele é um laser que ele faz, o de diodo, que ele faz o rompimento da gordura. Aí, isso já é diferente, né? Isso aí. O outro congela e vai eliminando, né? Isso. E o outro, ele provoca o rompimento, né? Causa lipólise. Uma faz apoptose e a outra causa lipólise. Os dois são quem? Uma é quebra de gordura, né? E a outra é o rompimento da camada de gordura. Então, são... É, os dois, eles fazem a eliminação. Mas todos eles, eu acabo casando com algum tipo de tratamento. Ou a eletroterapia, ou a modeladora. Agora está pra chegar o tratamento com plataforma vibratória. Todos os tratamentos que provocam a oxidação do lipídio, eu junto com o tratamento de quirulipólise, híbridos, o lipolase. Faz tipo um pacote, né? Isso. Eu não... Não é... Ah, eu fiz na cliente, embrulhei e mandei embora. Não. Eu tenho um acompanhamento porque eu quero ver o resultado. Sim, porque ela é tua propaganda, né? Entendeu? O que importa ali é o resultado. Diferente de muitos lugares. Né? De... Da política da criulipólise. Ah, só daqui a dois meses você volta. Porque é um resultado que leva um seis meses. Seis meses não, 60 dias. Mas não existe o acompanhamento de clientes. Entendi. Então muitos por isso que acabam achando que a criulipólise ela não dá resultado. Só que você pegar todos os meus clientes, todos os meus clientes, elas dão resultado. Pô, maneiro, cara. Porque existe o acompanhamento. Interessante. Eu não conheço esses tratamentos, né? Estou aprendendo tudo contigo aqui. Mas acho bem interessante porque... Tipo assim, isso pode servir até como um primeiro passo, né? Pra uma vida saudável, se a pessoa quiser, né? Sim, sim. O pessoal, pô, tá lá, tô querendo mudar de vida. Mas, pô, se levar uma vida saudável é desgastante, é trabalhoso. Então, pô, vou dar um primeiro passo aqui pra eu me sentir bem. E aí, dali em diante, eu vou tentar melhorar. Isso, eu digo até por mim mesma, né? Nós gordinhas, a gente gosta de ver o primeiro resultado. Quando a gente começa a ver o resultado de perda, a gente... Quanto mais a gente vai perdendo, mais a gente vai estimulando, né? Vai estimulando. É, é maneiro, pô. Você é maneiro, né? Não sei se você lembra na época que você me treinava. É, pô. Conforme eu ia perdendo... Eu ia ser focado pra caramba, você ia vir, treinava, fazia... Mas eu não tenho jeito, tá? Agora, trabalhando, não tem tempo. É, naquela época... Ou a gente tem tempo e não tem dinheiro, ou a gente tem dinheiro e não tem tempo. Pode ser legal quando a gente conseguir tempo e dinheiro, mas eu tô pra chegar nesse mundo aí. Que eu ainda não consigo, né? Eu preciso, Marcelo. Eu necessito. Eu necessito. Fala pra mim o endereço do estúdio. Avenida Monsor Férix, 290, sala 4. E o horário de atendimento? Então, trabalho. Eu atendo das 9 às 19 horas. Segunda sábado? Segunda sábado. De 9 às 19? Só em sábado, desculpa, só em sábado que eu atendo depois das 2 e dependendo, às vezes, domingo também atendo. Você quer deixar algum telefone pra quem quiser entrar em contato? Sim, o WhatsApp. 21-968-25-8993. Então, vamos lá. 21, de janeiro, né? Olha, eu lembro aí, ó. Papo 21, ó. Fala, 968-968-25-89-89-93. 9-3. Isso. Vamos lá. Quem quiser entrar em contato, seja pra parceria, quem for professor, tiver aluno aí precisando de um plus a mais, né, cara? Um diferencial no atendimento. Pô, entre em contato com a Tissa. Quem tiver interesse em conhecer o estúdio dela, em conhecer, ver qual é dos equipamentos, aprender igual como que eu tô aprendendo aqui. E quem quiser ir lá pra fazer também, é entrar em contato com o telefone 968-258-993. O prefixo é 21, ou pelo Instagram, que é arroba Estúdio Tissa Serra, né? Isso aí. Estúdio é o quê? S-T-U-D-I-I-O-T-Y-S-S-A-S-E-N-R-A. Certinho? Certinho. Quer falar mais alguma coisa? Tem algum recado pra dar? Alguma novidade? Alguma promoção? Então, estamos com promoção esse mês de outubro, né, no Lipo Day. Que é às quinta-feiras, né? Isso, às quinta-feiras. Que tá saindo a Lipo Laser por R$100, até duas áreas. Resultado imediato. Outro dinheiro de volta. Show de bola, Tissa. Foi um prazer ter você aqui. O prazer foi o meu. Aprendi bastante. E venha quantas vezes você quiser, o programa é seu. Você sempre fortalece, dá uma força tremenda aqui. Aparece lá. Vamos lá. Vamos combinar, sim. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu. E aí? Pra mim foi ótimo. Não falei tanto com o da outra vez, né? Que agora foi mais... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.